Música 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 Após o primeiro semestre de 2016 fechar com alta acumulada, o preço médio da cesta básica em Piracicaba sofreu aumento de 1,05%. Esse preço é calculado pela empresa Júnior de Economia e Administração. Nós estamos aqui hoje com a representante, a Mariana, que vai estar nos contando o que influenciou nesse aumento. Mariana, eu gostaria que você falasse quais foram os produtos e as categorias que influenciaram nesse aumento. Então, os produtos que mais sofreram variação na categoria de alimentos foram a cebola, a batata e o feijão. O preço médio da cebola caiu 49,04%. Isso devido à entrada das safras que vieram do Nordeste e do Centro-Oeste e aumentaram a oferta do produto. Consequentemente, houve o declínio dos preços da cebola. Já a batata sofreu uma queda de 32,09%. Isso porque problemas climáticos como o frio e a chuva nas áreas produtoras diminuíram a oferta do produto nos meses de maio e junho, causando aumento de preços nesse período. Já no mês de julho, a oferta foi normalizada, o que levou, então, à queda dos preços mencionados inicialmente. Por fim, o feijão sofreu um aumento expressivo de 42,64% no seu preço. Esse encarecimento do quilo do feijão ocorreu devido a alterações no clima que afetaram a lavoura e a oferta. Porém, a tendência para agosto é que os preços baixem, devido à entrada da terceira safra que está por vir. Você notou aumento nos produtos esses meses? Nossa Senhora, muito, muito. Quais produtos você notou um aumento? Principalmente feijão, arroz, enfim, tudo, batatas, cereais, essas coisas assim. Tem coisas que estão caminhando, cara, mas tem coisas que dá para ir mantendo. Ah, eu acho que aumentou, com certeza. E quando você vai fazer compra, você pesquisa bem os alimentos para saber o mais barato para estar levando? Ah, tem que pesquisar, né? Não tem problema, tem que pesquisar sim. Porque no final das contas aí dá uma diferença boa, né? Esse foi mais um Painel Econômico. Mês que vem estamos de volta com o preço médio da cesta básica em Piracicaba. Até lá! Mês que vem!